Descubra a sua verdadeira fonte da confiança. O passo final e o mais importante para termos confiança é descobrirmos a verdadeira fonte de confiança. Não coloque a sua confiança na carne. O que a Bíblia diz acerca disso? Porque nós, cristãos, é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Filipenses 3.3 foi o que Paulo falou. O que você tem depositado a sua confiança? Precisamos tirar a nossa confiança das coisas antes de colocar a nossa confiança em Deus. Precisamos tirar a nossa confiança da aparência física. Precisamos tirar a nossa confiança da instrução. Precisamos tirar a nossa confiança das finanças. Na posição do relacionamento. Não é isso que nós temos confiado nesses últimos dias? Se alguém não deseja ter um relacionamento com você, por que você acha que a culpa é sua? Talvez a falta seja de outra pessoa, você que está passando por essa dificuldade. E tem uma certa confiança em um determinado relacionamento e acabou. Mas a confiança deve estar no Senhor. Se o diabo acha que pode nos fazer viver com pensamentos negativos, ele vai nos perseguir até que Jesus volte. Cedo ou tarde precisamos atingir. Um ponto de não termos mais confiança na carne, na aparência, mas em Jesus Cristo de Nazaré. Uma certa jovem disse uma vez a uma pregadora que depositava a confiança dela nas notas da escola. Ela tinha uma certa dificuldade de aprendizagem, dizendo-se semelhante à dislexia. E estudava muito para que se tirasse notas boas e não tivesse problema na sala de aula. Mas isso estava roubando a sua alegria. Isso estava roubando a sua energia. E a pregadora disse Você não precisa depositar a sua confiança nas notas. Você precisa de imediato depositar as suas notas no altar do Senhor. E aquela moça disse Mas as minhas notas significam muito para mim. E ela disse Você precisa tirar a confiança das notas. Tem que colocar as notas no altar do Senhor. Seu verdadeiro problema não era a dificuldade de aprendizado. Era a dificuldade de confiança. Confiança no lugar errado. Onde é que está depositada nossa confiança? Será que não está depositada no lugar errado? A Bíblia diz lá em Provérbios 3, 26 Porque o Senhor será a tua segurança. Todos nós buscamos estabilidade, sim ou não, sim. Queremos estabilidade. Mas é verdade que não existe estabilidade no mundo tão escorregadio, tão intenso como o que nós estamos vivendo no dia de hoje. Muitas vezes os pais depositam a confiança na realização dos filhos que pode trazer muitas vezes problemas sérios para os dois lados. Um pai, por exemplo, que queira que sua filha seja médica E aí começa a determinar o seu valor naquilo E o que vai acontecer se aquela jovem decidir não ser médica? Deus está lidando com você em relação ao lugar onde você deposita a sua confiança É o casamento? É o diploma? É o seu emprego? É o seu cônjuge? É os seus filhos? O que é que você está depositando a sua confiança? Como cristãos não devemos depositar a nossa confiança na instrução na aparência, na posição nas propriedades nas nossas realizações na opinião dos outros não a resposta de Deus é basta é hora de se livrar dessas coisas carnais que estamos agarrados tão firmemente tanto tempo é hora de depositar a nossa confiança em Deus e somente em Deus a Bíblia diz que você é o que Deus diz que você é a Bíblia diz lá no profeta Jeremias então veio a minha palavra do Senhor dizendo antes que eu te formaste no ventre materno eu te conheci e antes que saíste da madre eu te consagrei como instrumento te constituí te pus por profeta sobre as nações e o que foi que Jeremias disse ah Senhor eu não sei falar eu não passo de uma criança mas o que Deus tinha dito para Jeremias você é profeta eu te consagrei eu te escolhi desde o ventre Jeremias e Deus disse a Jeremias não digas que não passa de uma criança Jeremias porque tudo que eu disser para você falar você vai falar e onde eu te mandato e tu irás Jeremias não temas diante dele porque eu sou contigo para te livrar diz o Senhor dos exércitos vai e fala o que eu te mandar Jeremias se Deus diz que somos alguma coisa então somos não importa se as outras pessoas concordam com isso ou não não importa se as circunstâncias estão dizendo não você é filho amado de Deus você é cordeiro com Cristo você é escolhido uma vez eu estava ouvindo o testemunho da Joyce Maia onde ela dizia que muitas pessoas diziam você não pode ser pastora você não pode ser pregadora porque é mulher não pode não pode e ela dizia eu não posso como assim não pode porque eu já estou pregando não tem como voltar atrás eu já estou pregando a palavra do Senhor a religião muitas vezes pode interferir em como vemos a Deus a religiosidade Paulo disse bem que eu poderia confiar também na carne se há alguém que pensa e tem essa confiança e aí Paulo vai dizer eu sou circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel da tribo de Benjamin hebreu dos hebreus quanto a lei fariseu quanto ao zelo perseguidor da igreja quanto a justiça irrepreensível Paulo não era somente fariseu mas era um judeu devoto daqueles dias era chefe dos fariseus ele era tão religioso que guardava todas as regras vivia de forma piedosa mas teve que abandonar tudo por amor a Cristo e o que foi que ele falou o que para mim era lucro eu considero como perda por causa de Cristo considero tudo como perda por causa de Cristo por amor do qual perdi todas as coisas eu considero tudo isso como um refugio como um lixo para ganhar Cristo que tipos de regras você está tentando manter para encontrar um sentimento de autovalorização todo mundo quer ser autovalorizado não é verdade mas que tipo de regras você tem guardado talvez suas regras sejam orar determinado tempo por dia genjoar ler tantos capítulos da Bíblia por dia e regras e regras e regras faça isto faça aquilo não coma isso não toque naquilo como Paulo falou aos Colossenses 2.20 e 21 mas Deus quer que façamos o que Paulo fez livrarmos das regras para ganharmos a Cristo sermos conhecidos dele esta é a verdade você sabe porque Deus nunca nos permitirá alcançar um comportamento perfeito se algum dia conseguíssemos alcançar esse comportamento perfeito nosso sentido de valor derivaria de nossa perfeição do nosso desempenho e não do amor e da graça de Jesus Cristo se eu e você nos comportássemos de modo perfeito o tempo todo acharíamos que Deus nos deve algumas respostas às nossas orações por causa da nossa obediência porque nós éramos bons o suficiente e aí sabe o que Deus faz meu amigo? ele nos deixa com algumas fraquezas ele nos deixa com espinhos na carne como Paulo tinha para que tenhamos que ir constantemente pedir a ajuda dele sabe por que que muitas vezes Deus não cura certas doenças certas enfermidades espinhos na carne para que lembremos de onde viemos para que nos lembremos que nós dependemos de Deus para que constantemente estejamos aos pés da cruz para que constantemente precisamos entender que dependemos de Deus e temos que ir a Ele muitas vezes quer gostemos ou não por isso que muitas vezes acontecem certas coisas conosco é por isso que nem sempre vai tudo bem é porque Deus quer que estejamos aos seus pés clamando chorando buscando intercedendo precisamos urgentemente parar de exigir que todos sejam perfeitos ao nosso redor precisamos desfrutar da companhia das pessoas do jeito que elas são com as suas fraquezas com seus erros assim como nós também somos Paulo disse que gostaria de se colocar diante de Deus e dizer bem Deus eu estou aqui a minha bagunça está como sempre não tem um boletim perfeito mas eu creio no Senhor é assim que funciona devemos ser assim todos os dias ou nunca vamos desfrutar de paz de contentamento na presença do Senhor baseado nas minhas boas obras baseado no meu aperfeiçoamento não não vou conseguir existem três passos para a dependência de Deus primeiro aprenda que você não é meu amigo aceite o fato que você não alcançará sucesso na vida nas suas boas obras não aceita esse fato entrega os teus caminhos ao Senhor confia nele e ele tudo fará segunda coisa que eu tenho que entender segundo passo é para permanecer em uma posição de dependência de Deus precisamos aprender isso que dependemos de Deus o terceiro passo é aprender que assim como Deus é você também é a bíblia diz mantenhamos a confiança pois segundo ele é também nós somos neste mundo 1 João 4 17 muitas vezes somos que nem crentes ioiô tem que depender das circunstâncias para estarmos bem Paulo diz que sabia estar bem todo em qualquer situação a ter fome a ter fatura a dormir num hotel a dormir num lugar simples a ser usado a não ser usado Paulo diz que estava bem em qualquer situação e aí nós somos muitas vezes que nem crentes ioiô dependendo dessa situação estamos lá em cima e dependendo dessa situação estamos lá embaixo mas o que a bíblia diz que nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor Deus é isso Deus é o nosso libertador é o nosso sustentador a bíblia diz que Deus fez o povo de Israel sair com ouro com prata e em suas tribos não havia ninguém válido no salmo 105 versículo 37 o povo saiu rico do Egito Deus é o nosso libertador Deus é o nosso sustentador eles saíram da terra da escravidão com muitas riquezas com energia e com saúde mas Deus queria que ele soubesse que Deus tirou eles de lá não era por causa dos méritos deles não Deus queria que eles aprendessem que teriam que depender de Deus um certo pregador uma vez disse que achava que o tamanho do seu público das reuniões dele era por causa da sua boa palavra era por causa da sua boa oratória era por causa da sua dicção verbal era por causa dos seus métodos de corte talvez até que ele um dia aprendeu que tudo aquilo dependia de Deus porque as reuniões começaram a oscilar tinha dias que vinha mais pessoas tinha dias que vinha menos e a pessoa começou a se perguntar Deus porque tem reunião que vem menos pessoas será que não gostaram da última reunião será que eu não fui tão bom possível na última reunião que tive e essa pessoa levou 40 anos para entender isso entender o que? que quem trazia as pessoas para aquelas reuniões era Deus era o Espírito Santo do Senhor o que é que a palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 8 versículo 17 aprenda isso não digas pôs no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas isso é forte demais quantas pessoas não acham que tem adquirido as coisas por causa da força por causa do poder do braço dele por causa da sua intelectualidade porque o camarada é bom em neurociência porque ele acha que ele é o pau neurolinguístico e tem a arte da persuasão ei meu amigo se Deus não for com você não sai nada não acontece nada é Deus quem dá força é Deus quem dá poder para adquirir riquezas é Ele tudo vem dEle a respiração o ar que nós respiramos a nossa alegria deve estar em Deus e não no nosso ministério não a minha paz tem que estar no Senhor e não nas minhas obras não nos meus méritos não e aí aquela pessoa chegou um dia e disse bem Senhor aconteça o que acontecer a partir de agora o Senhor trouxe as pessoas desta vez e se o Senhor quiser que elas voltem o Senhor fará isso eu vou só ficar em pé pregar a Tua palavra fazer o meu melhor e deixar o resto com o Senhor e Deus fez maravilhas e Deus faz maravilhas na vida dessa pessoa se você realmente quer viver em paz quer viver em segurança essa é a atitude que você precisa ter precisa fazer o melhor e deixar o resultado nas mãos do Senhor permita que o Senhor tire fora todas as coisas terrenas sobre as quais você está se baseando a sua confiança valor segurança bem-estar dons talentos é melhor deixar tudo isso com Deus porque Deus não vai desistir de você não a forma de Deus trabalhar sempre será melhor e aqui eu concluo é tão importante ter um senso positivo de autoestima de autovalorização ter segurança de quem somos em Cristo e nos compreendermos verdadeiramente aprendemos a gostar de nós mesmos aprendemos o quanto Deus nos ama quando firmamos no amor de Deus chegamos a paz conosco também a Bíblia diz que no amor não existe medo antes antes o perfeito amor lança fora todo medo ora o medo produz tormento logo todo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor é o que a Bíblia diz Jó 11 versículo 18 sentir-se sentir-se-á seguro porque haverá esperança olharás em derredor e dormirás tranquilo é o que a Bíblia diz Bíblia diz que o Senhor aleluias não nos tem dado um espírito de covardia de timidez de medo de nos oprimir não mas ele nos dá um espírito de poder de amor de moderação é isso que Deus faz conosco para a sua glória aleluias que possamos descobrir a verdadeira fonte da nossa confiança é Deus se você gostou dessa palavra compartilha com outras pessoas e que o nome do Senhor venha ser glorificado em nossas vidas em nome de Jesus amém